7 horas e 8 minutos. Repita, 7 e 8. Como eu disse, estamos recebendo hoje aqui a visita do deputado federal. Primeiro mandato pela União Brasil, Nelcio Padovani, no total 57.124 votos, mais de 380 cidades no Paraná, como o próprio deputado já disse. Aqui em Maringá foram 1.300 votos, Sarandi mais de 600, Paissandu mais de 540 votos, muito voto pela região. Então, deputado, e aí a andança do senhor aqui agora, pela região norte e noroeste do estado, é exatamente para agradecer essa votação e para também mostrar que o senhor vai ficar bandeira por todo o estado? É mais ou menos esse o caminho do mandato do senhor nos próximos 4 anos? Olha, Paulo, eu sou ainda um jovem político, fui vereador em Cascavel, 2008 a 2012, mas eu sou um político à moda antiga. Eu sou do comprometimento, do olho no olho, meu voto foi cavocado, foi conquistado. Eu não sou nenhum político de internet, eu não sou nenhum político que tenha... Sou filho e neto de agricultor, eu não tenho... Não sou um político feito por bandeiras de opinião. Por exemplo, teve a pauta dos cachorros, teve a pauta, às vezes, da religião, teve a pessoa que é comunicador e teve aquele voto que veio fácil. O meu voto foi um voto municipalista, o meu voto foi o voto da pessoa que se sentiu abandonada em Astorga, em Sarandi, em Colorado, em Paranacite e queria um deputado que realmente atendesse o líder, o vereador, o prefeito. Como meu pai foi deputado federal 2008, 2010 a 2018, nós deixamos muitos contatos, muitos amigos e esses eu procurei, apertei a mão e nos colocamos à disposição e sentimos a necessidade desse político que volta para o município. Claro que a gente entende que o Congresso Nacional, a função do deputado federal é legislar nossos direitos e nossas obrigações. E eu sou contra essas emendas parlamentares, mas elas existem. As emendas parlamentares foram colocadas na Constituição de 1988, justamente, eu acho, pelos políticos da época, para garantir esses currais eleitoreiros, porque não é função do deputado federal fazer obras ou ter emenda. Mas os deputados de cidades, e aí nós vemos Curitiba com 4 milhões e meio de eleitor, a região, aí depois nós ficamos com menos votos. A região norte com 2 milhões e meio, a região oeste com 800 mil eleitores, o sul-oeste com 600, 500 mil eleitores. Então, essa falta desses políticos que vão lá na comunidade, que vão lá falar com o vereador, com o prefeito, sentiram falta e aí que entrou bem o nosso nome, por uma tradição política. Meu pai, em 2014, foi avaliado pela revista Veja, o 15º melhor deputado federal do Brasil. Naquele ano, e até foi muito interessante, Paulo, recebi no dia 21 de dezembro a revista Veja, que acho que chegava toda segunda-feira, e quando eu vi, estava escrito assim, o ranking do progresso, aí os melhores parlamentares avaliados do Brasil. De repente, estava folhando a revista Veja, gritei, mãe, olha o nome do pai aqui, como o 15º melhor deputado federal do Brasil. Isso deixou um legado, isso deixou uma marca. Eu acho que o sucesso, o nosso sucesso nessa campanha como deputado federal, porque entrar de primeira, na primeira campanha, você entrar, não é fácil. Você tem que ter uma história política, você tem que ter um lastro político. Isso aconteceu em Maringá, tive apoio de companheiros, o Wagner, ex-secretário da prefeitura, mas também somos empresários aqui, estamos empreendendo vivo a comunidade de Sarundi, temos loteamentos que estamos fazendo em Maringá, somos loteadores em Londrina, a região norte eu fiz aí quase 60 mil votos. Então, acho que é a renovação política, é a vontade de mudar mesmo. Muitos políticos tradicionais ficaram fora, né? Nesse mandato, vimos aí o Rubens Bueno ficou fora, o Frangão ficou fora, o deputado Hermes Parzanello. Então, é a nova política. Quem vão ser os novos nomes, os novos deputados federais, que vão estar à frente desse vagão, desse trem chamado Brasil, e colocar esse país para andar no prumo e nos trilhos.